É meus amigos, passamos mal com isso aí, e tivemos uma bad, tivemos uma negatividade aí com a instalação do agregado novamente, depois que a gente montou todo o agregado, balança com MOPU nas balanças, aqui é alumínio, MOPU na barra estabilizadora, depois de tudo montado, quando a gente foi jogar para o carro, adivinha o que aconteceu? Ter um BO no próprio carro, e é uma coisa que a gente vai falar sobre isso aqui no canal, e vamos deixar registrado aqui também, na playlist do carro e para o dono, porque em todo projeto você deve esperar o pior, e basicamente aqui aconteceu o pior, era uma coisa que a gente não estava, sinceramente eu não estava esperando, mas acabou acontecendo, A gente vai falar sobre isso aqui no canal, e eu vou postar uns stories aí que eu fiz, de como eu descobri lá o problema, então, se você não me segue, segue a gente aí no Instagram, que vai aparecer logo aqui embaixo aqui no vídeo, E, se você curtir esse conteúdo, deixar relevante, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso você faz aqui embaixo, é de graça, e não te custa um real, e você aproveitar e ajudar o canal, show de bola? Então, infelizmente a gente teve uma negativa com a montagem, já que eu já estava com a mão na massa, e acabei descobrindo o problema, tá? Bom, para vocês entenderem, antes de eu começar a falar aqui, porque eu estou, estou descabelado mesmo, cara, porque é triste, cara, é triste, enfim, vou colocar os stories que eu gravei aqui com relação do carro, Para vocês entenderem, como a coisa é séria, particularmente nesse carro aqui, porque eu ainda estou esperando uma posição do dono para saber o que a gente vai fazer, Eu já mandei a mensagem para ele, não tem muito o que fazer, tem como fazer uns artifícios, mas, para resolver o problema, de uma vez por todas, como é o caso desse cliente, Não quer ficar vivendo de problema, só tem como resolver dessa forma, então vamos, vou mostrar aí, eu vou botar, vou inserir nesse vídeo aí, Estou aqui para tentar botar o agregado no Voyage 4 Portas, e olha só, parafuso, buraco, Ai, que beleza, aí se liga, o buraco lá, ó, aqui, Ali está o buraco do parafuso, o negócio subiu, beleza, nada é tão ruim do que possa piorar, Aí agora eu estou vendo, que esse aqui, ó, a camerazinha, ela tem um conjunto que dá para você botar uma garrinha, tem imã e tal, Eu vou tentar ver se eu consigo jogar ele para frente aqui e tentar botar ele aqui, né, ou seja, o dia a dia é assim, irmão, nada dá certo, Ó, eu consegui pescar, ó, ó, não sai mais, porém, agora o grande problema é que vai dar um trampo dobrado para botar isso aqui, Senhora Volkswagen, por que que essa bendita aqui não está sugada? Cara, que doideira, bom, é isso, Senhores, vindo aqui embaixo do carro, para a gente poder idealizar, não vou poder deixar na câmera aberta, Porque na câmera aberta a gente perde muita qualidade, tá, então a gente vai vir para essa aqui, Que aí a gente não perde tanto, mas é o seguinte, aqui, como deve ter visto nos stories, eu consegui fazer, pescar ele e ele está aqui, ó, tá, É, resolução do problema, dá para fazer uma maracutaia aqui aonde, é, isso aqui fique, né, até porque aqui é um tarogo quadrado, tá, Que possivelmente ele tem uns pingos de solda, mas ele deveria bater, né, tipo, no canto aqui, né, Ele deveria ter alguma coisa que ficava imprensado no canto e não deixava esse cara rodar, tá, Era o que basicamente acontecia, é, originalmente eu acho que isso aqui vem pouco, ahn, pouca solda, né, E como é que a gente consegue resolver isso aí, né, muita gente abre uma janela aqui na lateral, né, faz uma solda bruta e nunca mais acontece, tá, Resolve um problema de fábrica da Volkswagen, só que esse carro ele está com um problema desse lado aqui, tá, beleza, A gente tem um outro lado aqui também, que é esse aqui, ó, que também ele já está começando a ter um problema, ó, Vou botar assim, tá ventando um bocado, vou me iluminar, ó, não sei se vocês vão reparar, ó, ó, Estão vendo lá dentro, lá, ó, deixa eu dar um zoom, só para vocês verem, Porque das duas, uma, ou isso não é soldado, ou é realmente ele ter uma parada aqui que evita dele rodar, ó, Mas, olha só, tá vendo, ó, Ou ele não é soldado, ó, tá vendo aquele movimento, ó, lá dentro, ó, Tá vendo? Ou ele não é soldado, tá, Por conta, é, como é que eu posso dizer assim, vou virar até aqui para a gente poder trocar a ideia, Ou às vezes ele não é soldado, por conta de, você querer colocar o agregado, né, Na hora de ter uma, dar uma ajeitada no agregado, você tem os dois pontos onde você consegue movimentar e colocar o parafuso, Quando, de repente, ele não é 100%, é, não é 100% soldado por conta disso, né, Então ele tem alguma coisa ali que faz ele andar dentro dessa, é, desse estojo, né, Tipo, de um carrinho, que a gente até o momento não sabe como é, Porque eu nunca abri uma longarina dessa aí para saber como é que é lá dentro, Mas a gente tem, né, para mim, era fixo, né, No caso desse carro aqui, a gente tem uma que saiu e tem uma outra que é móvel, A gente não sabe o que aconteceu, E, infelizmente, na hora de colocar, como eu estava falando, Eu estava com a mão na massa, segurando todo mundo, E quando eu fui testar o parafuso, O parafuso ele só, Aí eu falei, hum, Uma coisa que eu não queria encontrar no meio do caminho e foi o que aconteceu. Não tem muito o que fazer, como eu falei, Estava esperando mensagem do dono, Mandei mensagem para o dono, Estou esperando saber o que ele vai dizer, Porque, de qualquer forma, Ele é um cara que gosta que resolva as coisas, Então, Enfim, Ele vai querer resolver, Só que eu também preciso da opinião dele para saber, Mas, Aí entra um trampo generoso, Porque, Lá vai eu cortar ali a janela, Aí depois tem que fazer a soldagem, Faz a soldagem lá dentro, Faz a solda lá dentro é de menos, Bota o parafuso ali, Tal, Eu pedi para a soldagem é de menos, Aí o problema é acabamento, Eu não tenho uma solda aqui, Eu só tenho um eletrodo, E eu não consigo fazer aquele, Oh, Acabamento, Tal, Não é eletrodo, Eu não mancho, Se fosse MIG, Até daria, Para dar um acabamento legal, Mas é o que temos, E provavelmente, Dependendo do que ele for falar, Provavelmente, Ah, não, Abre aí, Faz aí o que tem que fazer e tal, Aí vai ter vídeo aqui, Para mostrar para vocês, Como é que é, Que tem muita gente que não conhece, Eu particularmente não conheço, Enfim, A gente vai ter vídeo aí, Para compartilhar com vocês, Mas infelizmente, O belazão, Que a gente não estava esperando é esse, O outro Voyage, Que a gente fez, Que foi colocado lá, O agregado, Mano, Sucesso, Não tinha problema, Colocamos, Apertamos, Tá, Tá lá, Uma Voyage, Mas, Todo quadrado que se preze, Vai passar por isso um dia, Tá, Por isso até, Que eu tive até uma época do meu, Que, É, Ele estava com o parafuso lá, Meio preso e tal, Que eu não quis mexer, Eu falei, Não, Mano, Tá preso e tal, Não quer sair, Não mexe, Deixa aí, Porque uma vez, Tirou, Vai ter que abrir um quadrado lá, E eu não estou afim que isso aconteça, Né, Mas é porque tem peso, Tem, Tem um, Tem um outro agravante também, Quando ele está com peso na agregada, Ele fica realmente mais difícil, De você tirar, Um, Dois parafusos, Tá, Não são todos os carros que acontecem, Mas, Acontece, Tá, Pode ser de alguém que, Porra, Saia fácil, Tal, Enfim, E tem o outro, Cara, Eu não sei se isso é de Voyage, Tem outro Voyage, Do amigo nosso que a gente fez aqui também, Que está com esse problema, E que está querendo que a gente resolva também, Que é o único que eu não apertei, O dele está roletando, Né, Se estivesse roletando, Estava tranquilo, Mas não está, Enfim, É isso, Então, Só vou deixar aqui registrado, O que a gente tem de BO, Os traseiros são tranquilos, Porque os traseiros, Eles são isso aqui, Tá vendo, Eles são isso aqui, E é algo muito parecido, Que a gente tem na frente, Só que o traseiro você coloca por fora, Você não tem agregado para colocar por dentro, Entendeu, Mais tranquilo de resolver, Mas, Não temos muito o que fazer, Então vou esperar ele mandar mensagem, Para a gente saber o que a gente vai fazer, Ah, E, Cara, É aquilo, Mais uma demora para a gente deixar as paradas prontas, Tá, E o carro não fica pronto, E, Gera atraso, De acabar, O Paranaui, Enfim, É isso, Não tem muito o que fazer, Eu não vou ficar enrolando aqui para vocês, Mas eu queria mostrar isso aí, E, Caramba, Eu caguei a mão aqui, Mas, Enfim, É isso, Então, Se vocês quiserem comentar, E ajudar outros, E também comentar, Para você que já sabe como é que é, Deixa aí no comentário, Para a gente saber como é que é, No, Dentro do, Da longarinha, Show de bola? É isso, Deixa eu chorar no meu canto aqui, Valeu? Então é isso aí, Rapaziada, Forte abraço, Tamo junto, E espero até o próximo vídeo, Para saber se a gente vai abrir aquilo lá, Ou não vai, Valeu!